Fala galera, tudo bom vocês? Eu espero que vocês venham aqui na área. Galera, bora aqui continuar o nosso... Não tem som não, não sei o que fazer. Opa! Agora que continuar o nosso... Detonado de... Detonado de Whitehead. Eu gosto tanto da música, não sei porque. Não é bem a musiquinha dessa versão aqui. Não sei porque, mas eu tenho que ouvir. Não consigo jogar porque o Whitehead sem ouvir uma música. Tá. Eu tô treinando aqui um pouco, né? Só pra poder lutar contra o Gary, meu rival, né? No jogo, claro, né? Tá. Eita! Por que eu não tô conseguindo acertar? Viu, hein? Ventania? Ótimo. Um cast. Um cast. Ótimo. Eu tô pensando em pegar uma Pedril, mas não. Deixa eu botar um Pokémon tipo vovador. Lembrando só que eu tô jogando o Firehack original mesmo, tá? Não é nem uma Hacker 1. É só o Firehack original, original mesmo. Aqui tem um Monkey, né? Eu tô pensando em pegar um Monkey. Oh! Sofreu falar. Ah, não consegui. Tá. Não quero um Spearrel. Quero um... Monkey. Monkey. É. Um... Não quero Ratatá, né? Nível 4, Nível 2, que assim ficou. É, daí o bicho fica com um pouquinho de vida e é um Ratatá, que eu não quero pegar. Mas o Monkey é bom, não, né? Ó. Um Hit! Enquanto o Ratatá sobreviveu. Eu não tenho como treinar o IV aqui, né? Vamos tentar capturar. Capturamos. Agora vamos usar um Vitania aqui só pra treinar mesmo, né? Nada melhor que treinar, né? Vamos treinar até o... 15, tá bom? Isso aí que é mais do que suficiente pra poder derrotar o primeiro Ginásio e derrotar o Guerreiro, né? Eu gosto de treinar bastante. Só pra garantir, sabe? Ah, comenta aí qual foi o primeiro e o último Pokémon que vocês jogaram. Ou seja, até aqueles jogos que não é nem feito pela... Pokémon Combrane, sabe? Aquele jogo super mentiratório. Tipo... Um joguinho mais que eu já joguei que é o Pixelmon. Que na verdade não é tipo um feito de Minecraft, não. Não é nada a ver com essas coisas de... E sim... O que seria isso, Felipe? É tipo... Um jogo original mesmo. Entre aspas, original não, né? Tem os Pokémons originais, tudo certinho. Só que não é feita pela mesma empresa, né? É o Pokémon Company. Sério, mas o jogo é tão fiel. Tão... Tão bom assim, o jogo, sabe? Tipo, tem até os Ginásios mesmo e tudo mais. Só o mapa que não, né? O mapa é diferente, claro. Mas o jogo era muito bom. Acho que nem se tem mais na Play Store. Esse e um... Lá, um... Tal de... Ultimate Stranger... Pokémon... É... Nem tem mais na... Na Play Store. Sério, alto jogaço. Esses são dois jogos que eu jogava muito. Só que os dois não existem mais. Tanto que no... É no Pixelmon lá, não sei das quantas. Eu já até... Eu tinha até um Deox. Sério. Eu consegui pegar ele. Meio que uma coisa estranha. Não sei se era nesse ou era no outro, no... Não, era no... Não, era nesse, esse. É nesse. E o outro que eu disse, ele é tipo meio que a gente usa os seis Pokémon ao mesmo tempo. Uma batalha. Onde a gente tem que escolher o ataque que cada um vai fazer e tudo mais. Era bem legal. Tá, mas... Podem dizer aí os primeiros jogos que eu tinha Pokémon que vocês jogaram. Então essa é a vida de vocês. Eu só aumento ali embaixo de tempo. Pra falar a verdade, acho que é o meu primeiro Pokémon que eu já joguei na minha vida. Deixa eu tentar me lembrar. Tentar me lembrar. Conheço a franquia Pokémon faz muito tempo. Conheço desde que eu tinha, acho que eu tinha cinco anos de idade. É? Pelo menos isso. Tá. Hum... Eu já tô com 414 aqui. Acho que foi aquela... Não, não. Não foi, não foi. Se não me engano foi o Firehack original. Ou... Emerald. Ou... 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 Um joguinho chamado lá... Chamado de Origin Fadas. Que era um jogo Pokémon não produzido pela franquia original, né? Claro. Onde tinham os Pokémons eu tô... É... É... Só que o máximo de Pokémon que você podia ter era 3. Ai, gente. Que jogo lutava de pessoa. Sério. Era muito bom. Só que, infelizmente, também não existe mais. Não entendo. Por que o Pokémon Cabrinha acaba com esses jogos tão incríveis, né? Por que não colocam eles oficialmente, né? Tipo... Tiram ele, mas tipo... Contratam a empresa pra fazer alguma coisa. Tipo... Copiar ali. Né? E colocar algum outro nome e tudo mais. Só pra poder mudar, né? O jogo, entre aspas, né? Excelente. Por que, sério. Aqui, esses jogos eram muito bons. Peguei o ataque rápido. Vou colocar ele aqui. Um destino. Esse aqui. Ah, que boa. Tá chegando ao nível 15 com o meu Pidge, hein? Ah, você vê? Vou passar ele aqui com ele mesmo. Vamos usar um ataque rápido. Deve ter ataque rápido. Acabei com ele. Vamos pegar... Usar o Bulbasauro. Vamos usar um Semente Sugar. Vamos usar um... Uma investida mesmo. Deu. Por que eu uso um Wimby? Tá, eu vou indo avançando, só que não, né? Porque eu tenho que treinar meu monkey Tenho que treinar meu monkey Até o nível 15 também E o meu buba só até o nível 16 Quero que ele evolua Vai ser bem fácil O primeiro ginásio Tô pensando em ter no meu time Um venossauro Um Esqueço o nome Um genga E um Esqueço o nome também Um alakazan Cada um deles vai ter tipo uma função certinha ali Pra poder ganhar Os inimigos Ai não Não é encarar Vou treinar e já volto Bom Galera Eu perparei pra pensar Eu posso vir aqui na rota Aqui na Floresta E pegar umas coisinhas Aqui ó Tem um antídoto Pra gente pegar Também se você virar pra cá Pra cá você tem uma pokebola Ah um Kakuna Eu disse que eu ia pegar um Kakuna Não eu disse Pra pegar uma pokebola Ah não matei Por que eu fui crítico Ah não quero pegar um Mido Mido não Vou pegar Quero pegar um Kakuna É bem mais fácil pra poder evoluir O que? O que? Tá dando curar pra querer Acho que eu não quero O que? O que? O cara pega um Pokémon Deixa com a minha Minima vida Uma Uma Maba teve também Naga Mas eu quero Um Uma Bidril Assim Eu posso evoluir o Ido Pra virar feco Depois virar de pedril Mas é mais fácil Pegar um Kakuna Não sei o Pokémon Mas eu prefiro Ah não Vou ter que usar Um antídoto Eu não vou lá Anunciar um Pokémon Rasteca Eu acho que ele vai dar um Legal Não Deu Acabei com ele Deixa eu ver a habilidade dele Sumar Tá Ele é um Impit Ah legal 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 É impossível É impossível Ele dormir 10 Não sei se é isso Ou se ele demora Menos tempo Para dormir A natureza Lone E o Ok Sobe pouco ataque Do tipo grama Ah legal Vai sober o ataque Do tipo grama E o King Ai Oh Muita minha língua Impede Perda de Accuracy Nossa Muito bom Muito bom Gostei Gostei Ou se eles fizeram Assim de ataque É impossível Ele perdeu A Accuracy dele Isso sim é legal Isso sim eu gostei Como é que ele se Então ainda não evoluiu Ah morri Era para treinar ele Não para ele Fazer morrer Não 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 Eu vou capturar já e volto Eu acho que eu vou gravar mesmo Porque vai ser épico Bora Não Paca bola Capturei Que linda Que linda Que linda Que linda Tá Hoje eu acho que é uma dia de sorte Tá Vamos aqui regenerar meus pokémons né Meus pokémons Meus quatro pokémons Já temos um pikachu Um buba sal Desculpa aí Eu não sou muito bom para evitar Eu achei um buba sal Mais ou menos um pikachu Mais ou menos Um pikachu né Eu sei Eu sou muito ruim para fazer Para evitar Pokémon Na minha espécie Porque eles são pokémons né E não Deixa eu falar Eu vou agora treinar rapidamente Aqui meu pikachu E já volto Para o vídeo não ficar muito longo Já volto Só se eu pegar E colocar aqui numa batalha Eu posso trocar de pokémon Nossa senhora Como é que eu não tinha pensado nisso antes Qualquer pessoa poderia pensar nisso Sim Vou colocar o pikachu Depois eu troco Pro 20 Já tá nível 15 Ótimo Ótimo Agora ele é Prendeu um ataque ali Que eu não vi O que é Parece muito rápido Agora eu vou mostrar Uma coisa secreta aqui Para vocês Que é o negócio mais secreto Se você vir Exatamente nesse Nato E apertar Você vai ganhar uma opção Ou seja Você ganha duas poções aqui Ó Em menos de um minuto Uma ali naquele localzinho E uma aqui ó Daí é só você Até aqui É muito fácil né Você vem aqui Fazer aqui Processo A gente vai ter ninguém Acho que a gente já pega o O VS Cozinha lá né Só no Terceiro ginásio A gente vai ter medo de ficar Achando eu morrer Pessoal, se vocês gostam desse vídeo Deixe seu like Se não for inscrito no canal Se inscreva Compartilhe com seus amigos Se gostam desse tipo de conteúdo Eita Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Se gostam desse tipo de conteúdo Ative o sininho Pois estão entregando vídeos todos os dias De dois, três vídeos por dia Para você que é inscrito no canal Também Você quase teve uma dúvida Curiosidade Se quiser mandar uma Ruma Hack ou algum jogo É só você colocar nos comentários Então Até a próxima Ah não, espera Também comenta aí Qual foi o primeiro Pokémon Que vocês jogaram Não precisa ser só o original, tá? Então até a próxima Tchau